O exército de Israel resgatou nesta sexta-feira os corpos de outros três reféns do Hamas, o brasileiro Michel Nissenbaum, o israelense Hanan Yablonka e o mexicano naturalizado francês Orion Hernandes, em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Michel Nissenbaum, de 59 anos, morava na cidade de Siderot e era um brasileiro israelense que emigrou para Israel aos 13 anos, pai de duas filhas e avô de seis netos.